Se você está contente diga miau Se você está contente diga miau Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente diga miau Se você está contente diga minhau 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 Estou fazendo aí Por que? Eu sou um verdadeiro Você achapou Mas ele não sabe que eu estou com um pai E eu não sou cumprindo O que ele não sabe que eu estou com um pau Por que? Estes 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 Eu estou assistindo também, eu não estou assistindo, mas ele está participando. Você pode ver o Pinheiro aqui? Aqui. Ok, Russ is going to show us how to get a gopher out of a hole with a gallon milk jug and you dump the jug into the ground and you let it empty and it works on single holes so hopefully everything goes well There he is in the jug There he is There he is flopping around in the jug He got the lid on it I need everybody look at this crazy bitch on the roof this bitch is off the motherfucking roof this bitch goes around and we can't eat it I'm with a whole gang he's just going on he's just going on I'm talking for this thing I can't I can't you get it I can't eat it Oh shit They say the money on only one side of the club O que é isso? O que é isso?